Mais um, mais um, mais um. Vai pro outro lado, Guedes. Ascente, fruta! Vai, Baiano, come eles. Tava meio, tava meio. Tá ali, Baiano! Ah, nao... Tomou tag, tomou tag. Tá morto, tomou tag de scout. Tô com um spike. Perdemos esse round, sobrou... Perdemos, perdemos. Cala a boca, sobrou só os caster, vamos narrar. Ele tá lá, destruindo a portão, jogando um x2. Ele pode vir pela porta, ele deu reload na arma, ele vai abrir. Cuidado que ele é pro player, é o Ashed. Ele abriu o Nani Shami. Ele estourou o Nani Shami, ainda tá lá. Ele não deu a cara, ele pode ter voltado para o Nani Shami do Caster. E é eliminado! E toma, Tibernag! Uh! Não era pra eles estarem revidando, não? E aí, Coreia, o que você achou dessa jogada? Pô, foi realmente complicado, né? A gente viu que o Ashed tava na desvantagem numérica, mas acabou jogando contra dois jogadores, que não são os grandes nomes ali da equipe de ataque. Então... Dropa pra mim, Abira! É, então, o microfone do Coreia tá falhando aí, velho. Vamos chamar outro comentarista. Aí! Pra quem tem interesse em aprender a editar vídeos, o canal fechou uma parceria com a Perfect Edition, um curso vitalício, basicamente, que eles vão te ensinar a editar esses vídeos do zero, mesmo que você não saiba nada. Eles vão estar disponibilizando um cupom de 40% de desconto pra quem é inscrito do canal. Esse mercado tá crescendo muito, e seria uma boa jogada pra quem quer crescer na internet, mesmo sem mostrar a cara, igual eu faço aqui no canal. Aproveita e corre lá, que esse cupom de 40% de desconto são só até os próximos 7 dias. E aí 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 Obrigado.